Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e aqui estou eu com mais um vídeo e hoje estamos aqui para mais um vídeo de listas de games para vocês E hoje vamos falar aqui de alguns jogos que você começa o jogo, as vezes forte, as vezes até bem de vida, as vezes até tranquilo Só que acontece alguma coisa que o jogo vai lá e simplesmente te trola logo no início do game E na maioria dos casos isso é feito para dar uma justificativa, claro, para o início da história Então vou falar de jogos aqui que meio que te trolam lá no início ou simplesmente te ferram de alguma forma Que você fica meio pé da vida logo no início do game que dá um pouquinho de raiva e até tensão para a história Que eu acho legal até quando isso acontece porque isso melhora um pouco ali sua expectativa para ver o que vai acontecer mais para frente E em alguns casos que ele até uma certa vingança, que é bom, se vingar nos jogos eu gosto pra caramba Então antes de eu começar o vídeo aqui eu só quero pedir para você deixar o seu like como sempre e ativar o sininho e se inscrever no canal E também não se esqueça de clicar aqui nos links na descrição que vai te levar lá para o meu Instagram e para o Twitter e para o Facebook também Então os links estão todos aí Vamos embora falar então dos jogos que te ferram ou te trolam logo no início do game E vamos começar aqui com um clássico lindo e maravilhoso conhecido ali por quase todo mundo Castlevania Symphony of the Night Inclusive agora saiu aí para o PS4 Quem não jogou, não teve oportunidade de jogar na época Tente jogar agora se você tem o PS4 para jogar essa versão Ou simplesmente instale o emulador porque é um jogo que é quase um jogo que você tem que jogar pelo menos uma vez na sua vida É um clássico, é um game que fez um grande marco no mundo dos jogos Mas enfim, o Castlevania acontece justamente esse efeito Ele é a continuação do Round of Blood E no Round of Blood, Richter que era o personagem que você jogava Foi de alguma forma raptado pelo Drácula E assim ele ficou sumido por alguns anos E aí o personagem principal desse game que é o Alucard Vai para o castelo dar um fim nisso E o Alucard é um cara super forte, muito poderoso Então você chega com o Alucard lá matando todos os bichos com apenas um simples golpe Uma simples padada Os bichinhos morrem E você fica, pô cara, esse jogo é fácil assim? Eu sou muito forte então Talvez fique mais difícil para frente Mas eu ainda vou continuar poderoso com essa minha espada Com esses meus equipamentos É um jogo que possui equipamentos que você pode equipar diferente Ele tem vários elementos de RPG Então você vai avançando com o personagem Até que você chega logo no trecho do jogo inicial ali Que você encontra ninguém mais ninguém menos que a Tia Morte Você encontra a morte ali E a maldita tira e pega todos os seus equipamentos Fazendo você ficar com absolutamente nada Você fica com só a mão Você vai dando soco nos inimigos no começo do jogo Para aí conseguir progredir novamente Para conseguir pegar alguma espada Pegar algum item melhor para você avançar no game E isso dá uma certa raiva E claro, é o motivo para você ficar mais fraco Progredir pelo jogo da forma que o jogo te oferece Inclusive tem um efeito disso nos jogos Que se chama a Taste of Power Que é gosto de poder Você começa forte, mas acontece alguma coisa E vai lá e te capa E é uma grande trollagem E você fica triste Castelvain aqui que abre essa nossa lista Em segundo lugar aqui nós temos o God of War Eu já falei dele em várias listas aqui Em específico podemos falar do God of War 2 e 3 Mais especificamente do 2 Porque ele tem esse efeito de Taste of Power Você começa como Deus da Guerra Você começa gigante, forte E vão lá e tiram os seus poderes Você fica pequenininho de novo Né? Você fica um merda Porém aí você vai enfrentar Lá aquele chefe inicial Que é a moeda de 10 reais E Zeus te empresta Uma espada Então você Pega essa espada Você aceita Só que essa espada Drena seus poderes totalmente Você perde a sua mortalidade E Zeus vai lá Te trai E te mata Te mandando direto pro inferno Esse jogo aqui Ele junta os dois dessa lista Que são aquele gosto de poder Que você se ferra no início E você já é trollado Né? Zeus te engana No maior nível de troll Desgramado Deixando você Morrer e perder Todos os seus poderes E no God of War 3 A gente tem a invasão ao Olimpo Você começa bem Legal, feliz da vida Com as suas arminhas Só que Gaia vai lá E também Te dá um chute na bunda Quando você tá caindo Não tá nem aí pra você Você cai Volta pro inferno lá E graças a Gaia Você perde simplesmente tudo Até as suas Lindas e preciosas Lâminas Tendo que começar Tudo de novo Até chegar E se vingar de Zeus Então o God of War Gosta de fazer isso Por padrão Temos um jogo aqui Semelhante De certa forma A God of War E eu estou falando Do Darksiders Inclusive vai ser O Darksiders 3 Em breve E é um jogo Que eu até estou esperando Bastante E o Darksiders Ele conta um pouco Sobre o Apocalipse De uma forma até Bem bíblica Só que com fantasia E no primeiro Darksiders Você tem o personagem principal Que é o Guerra O Guerra Ele é um poderoso Cavaleiro Dos quatro cavaleiros Do Apocalipse E ele é chamado Pra Terra Porque o Apocalipse Começou Então ele vai enfrentando Alguns demônios Só que o que acontece Ele é tão poderoso Só que por algum motivo Todo o seu poder É drenado Então ele fica Extremamente fraco E assim Ele é acusado Como se fosse um traidor Por que que acontece Na verdade Não estava realmente Acontecendo o Apocalipse Naquele momento Alguém trollou ele E ele foi levado Pra lá Adiantando Dando um início Adiantado ao Apocalipse E por isso Ele foi levado A julgamento E aí é o que o jogo Começa Porque você tenta Provar Que não foi culpa sua Você não está Aliado dos demônios Você é um cavaleiro Do Apocalipse Você não é Aliado deles Então O jogo aí Te trola no início Pra poder Você conseguir provar A sua inocência Durante todo O período Um jogo aí Que trola Muita gente Principalmente Os jovens Iniciantes Nesse mundo De jogos Souls E eu vou falar Aqui especificamente Do Bloodborne Bloodborne Você começa o jogo Você cria seu personagem Beleza Você vai andando Você não tem nada Ainda Você é fraquinho Você não tem arma Mas Vamos sair Pra ver o que que dá Aqui Só que você encontra Um maldito Lobisomem E como a maioria Das pessoas Que começaram Jogar Bloodborne A primeira vez Ou um primeiro jogo Do estilo A primeira vez Tenta matar o lobisomem No tapa A galera Que é um pouco mais experiente Até acaba conseguindo Matar o lobisomem Embora você dê muito pouco dano Eu matei Quase matei Eu não matei Mas é porque Ficou faltando só um hitzinho Mas em geral Dá pra você matar o lobisomem Mas a galera que é novata Simplesmente não consegue Então acaba tentando Esbofetear o lobisomem E morre com um golpe Ou dois golpes Eu acho que um golpe mesmo Já mata o personagem Aí você falece E vai Dar continuidade Ao jogo Você pode passar do lobisomem E seguir em frente Mas na verdade Não tem certo ou errado Porque se você Morrer ele pelo lobisomem É padrão Pra você dar continuidade Ao game Mas já é Bem troll Outro jogo aí Que também Você se ferra Bem ferrado mesmo No início É o Mass Effect 2 Quando você lida com A ameaça dos Rippers Ali que querem destruir A galáxia Os Gats Que são robôs Ali que se revoltaram Foram criados Por seres vivos E se revoltaram Tendo ali Sua própria inteligência Você Se encontra No meio Do espaço No início Do Mass Effect 2 Porém A sua maldita E bendita nave É atacada E tudo Que você tinha Exatamente tudo É perdido Você perde Sua nave Você perde Pessoas da tripulação E inclusive Você se perde Porque você É destruído Você morre Asfixiado No espaço E ainda Você cai em órbita De um planeta Que dilacera O seu corpo Inteiro Porém Graças a uma instituição Chamada Cerberus O seu personagem É restaurado Sabe-se lá Como eles fazem Umas paradas Científicas Bem avançadas E conseguem restaurar Todo o seu personagem Inclusive É a desculpa Que o jogo Dá pra você Customizar novamente Seu personagem Se você quiser Ou manter o personagem Do Mass Effect 1 Mas você se ferra E você começa A trabalhar pra Cerberus E conseguir Avançar na história Do game Então é um game Que já te deixa Ferradinho Bem no início Também Legacy Game Soul Reaver É um jogo Que foi jogado Um pouquinho mais Pra galera Um pouco mais Antiga Aqui do canal Eu particularmente Joguei muito Esse game No PS1 Ele é uma nostalgia Gigante E ele é um jogo De também Ação e aventura Com alguns puzzles E é um jogaço Simplesmente um jogaço Do PS1 E o Soul Reaver Ele já começa Com você Totalmente sendo Trolado Traído E se dando Muito Mas muito Mal Isso nem Você nem chega A jogar o game Sim na cutscene Inicial Já aquela cutscene Linda e bela Que conta sobre Raziel Que ele consegue De certa forma Superar os seus mestres E assim Ele cria Asas E o seu mestre Com total inveja Vai lá E arranca Com as próprias mãos As suas asas E assim Quem que traiu Raziel Joga lá No lugar Que é chamado Lago dos Mortos É assim Para poder se livrar Logo totalmente Do seu personagem Porém O seu personagem Embora totalmente Destruído Com uma aparência De morto vivo Ele é salvo Pelo deus ancião E se torna O Soul Reaver Que dá o nome do jogo E o objetivo Do seu personagem Claro É seguir em frente E derrotar Cain E assim Você começa um jogo Já com uma grande Enorme trollagem Uma enorme traição Que te dá uma certa raiva No início Ver aquilo acontecer E você quer seguir em frente E conseguir a sua lida Em Bela Vigância Então você já é Trollado e traído Logo no início do game E agora Para finalizar Vamos falar aqui De apenas Algumas menções Honrosas Na verdade São duas menções Pequenas Honrosas Aqui A primeira É um jogo Indie Um dos melhores Indies Que eu joguei Esse ano Inclusive Que você explora Dungeons Mas ao mesmo tempo Você tem que cuidar Do seu shopping Da sua loja Vendendo os itens Que você conseguiu Na dungeon Assim fazendo Upgrades No seu shopping Upgrades Na cidade Enfim Só que o jogo Inicialmente Ele tem um tutorial Só que no fim Do tutorial O jogo começa A chamar um monte De monstros Cara Muito 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 Monstro E você Simplesmente Não consegue lidar Com eles E você É essencialmente Morto Para poder Chegar ali Na cidade E ser apresentado Falando sobre Um pouco Sobre as dungeons Ali que você vai Enfrentar Então É tudo Script do jogo Para você morrer Naquela parte Cheio de monstro E em segundo lugar Nós temos O Final Fantasy 6 Um dos melhores Final Fantasy De todos os tempos Inclusive Em que você controla A terra Ela foi para uma cidade Congelada A busca De um Asper Asper São seres Mágicos Que dão Poderes Mágicos Então Durante a sua Busca Do Asper Acontece Um imprevisto E aquele ser Mata dois Dos seus soldados E a ataca Destruindo o Magitec Dela E assim Ela perde Além dos seus Companheiros Ela perde totalmente A sua memória Então É um jogo Que te ferra No início Devido a pequena Ganância Ali né Mas ele te ferra No início Sendo obrigado A você resgatar E descobrir Que você é Quem você era Então Um dos ótimos jogos Da franquia Final Fantasy E está aqui Nessa lista Porque você é ferrado No início De certa forma E bem Esse aqui é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se tiver algum outro jogo Que você quiser Deixar aqui nos comentários Sinta-se à vontade Então eu fico por aqui Um grande abraço Até o próximo vídeo E fui E fui Tchau